Música Bispo de Ocesa Porto, Dom Manuel Linda, Russo Peregrino Cira, contribuíba Timor-Leste em desenvolvimento, Lirúsi Fiar Católica. Música Francisco disse, vivemos momentos terribelmente difíceis. A humanidade está em grande perigo. Cede, embaixadores da paz, para que o mundo redescubra a beleza do amor, do vivermos juntos, como estamos agora, da fraternidade, da solidariedade. Amigos, chegámos aqui de diferentes nações, culturas, geografias e condições, para cumprirmos a profecia de Isaías, de que falava à primeira leitura, e juntos sonharmos o sonho de Deus, que é a construção de um mundo novo. Vamos a isso? Não fomos nós que escolhemos a fé e as suas implicações. Foi Deus que nos escolheu a nós. E isto é desafiante. Viemos aqui para, simultaneamente, fazermos juntos a experiência da diferença e da unidade. Que beleza! Se soubermos usar e partilhar para nos aproximarmos uns dos outros e sentirmos que em Jesus somos um só. Somos um só. Porque temos connosco o mesmo Senhor e Pastor. Estive para ir a Timor-Leste no contexto da vida militar. É porque eu fui bispo das Forças Armadas. E recebemos em Portugal um senhor padre que estava a prestar assistência religiosa em Timor-Leste. Depois da circunstância, não permitiu. Fiquei com pena. Porque para mim Timor-Leste representa a determinação, a vontade de ser livre, a vontade de construir futuro. E a vossa independência, da qual eu também me empinhei até nas manifestações, é sinal exatamente de um país promissor. Deus vos ajude. E construí Timor-Leste a partir também do dado da fé católica. Deus vos ajude. Remata a atividade de dias nas 10x, peregrino Hoto-Roto se desloca para Lisboa, onde participa a Jornada Mundial de Juventude. A Rúrru se loram ida, toloram nem fulam a gosto. Equipa Cobertura, ZMN.